Livre para todos os públicos. Boa tarde, turma. Estamos aqui chegando mais uma vez. Na semana passada nós não tivemos aula por conta do feriado aí na quarta-feira, mas hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, certo? Vocês lembram ainda do que nós vimos na última aula? A gente viu a questão do quadro de valores, ordens, quantas ordens, quantas classes tem os números. E aí ficou para a gente ver hoje a decomposição dos números naturais. E hoje também nós já vamos adentrar a adição de números naturais, certo? Então a nossa aula de número 5, nós vamos continuar aqui dentro do conjunto dos números naturais. Como eu disse para vocês, esse primeiro momento, o que a gente viu? A gente viu na primeira aula como os números surgiram, qual a importância dos números, que forma eles têm no nosso dia a dia, a importância que eles têm, como eles foram construídos, até chegar aos números que nós temos hoje. Depois a gente viu a questão de antecessor, sucessor, a comparação, quem faz parte do conjunto dos números naturais, que são todos os números o quê? Porque inteiros, positivos, incluindo o zero, certo? E aí depois a gente viu as ordens, classes, por decisão minha, eu assim quis ir um pouquinho à frente e depois retornar no conteúdo, porque eu acho essa sequência mais lógica ao meu ver, tá bom? Mas aí a gente vai dar continuidade hoje com a decomposição e depois a gente vai ver aí a questão da operação matemática básica. Nós temos seis operações matemáticas básicas. O quê, professora? Tá doida do juiz? Não, são seis. Vocês aprenderam que eram quatro, mas não são somente quatro. São seis operações matemáticas básicas. E hoje a gente vai dar início ou vamos rever, porque vocês já viram no quarto, já viram um pouquinho aí no quinto, embora ano passado não tenha tido aula totalmente presencial, mas vocês estavam acompanhando pela TV as aulas. Então vocês viram no quinto ano também. E aqui no sexto a gente vai dar uma recapitulada, tá? O sexto ano nada mais é do que uma revisão do quinto. O que vai entrar um pouco de novo aqui para vocês está dentro desse assunto das operações básicas, que é a potenciação e a radiciação de números naturais, certo? Mas o restante dos conteúdos vocês já conhecem, já foram apresentados aí um pouquinho nos anos anteriores. Então vamos lá dar continuidade. Como eu falei, decomposição. A gente vai ver também a utilidade dos números de forma geral, porque os números servem para quatro funcionalidades. Tem, melhor dizendo, quatro funcionalidades. Depois a gente vai ver a adição e seus elementos. E por último, as propriedades da adição, certo? Vamos lá, decomposição. Primeiro, o que vocês têm quando eu coloco essa palavra assim para vocês? Decomposição. Qual a ideia que vocês relacionam a essa palavra? Decompô. O que é decompor? Ah, eu vou decompor essa roupa, eu vou decompor essa nota, eu vou decompor um objeto, eu vou botar aqui o caderno e eu vou decompor. Ou seja, eu vou fazer a separação das partes que compõem esse caderno. Então, basicamente, eu poderia definir para vocês, como sendo a decomposição, a separação, certo? De alguma forma desse objeto. E nós estaremos fazendo a separação aqui de quem? De um número, tá bom? Então, quais são as formas de decomposição que a gente vai estudar? Nós vamos ver a decomposição pelas ordens, que nós vimos na aula passada. Ordens, o que? Primeira ordem, segunda, terceira, ordem das unidades simples, ordem das dezenas simples, quando o número é bem maior lá na minha conta bancária, né? Só que não. A ordem dos milhões, a ordem dos bilhões e por aí vai. E também a outra forma, que é a decomposição pelos valores, tá bom? Eu, particularmente, gosto e cobro mais a decomposição pelos valores. Mas vocês têm que ter em mente e têm que saber o que é uma ordem e o que é uma classe, que a gente já estudou na aula passada. E a gente vai rever aqui, tá bom? Bora lá. Primeiro, pelas ordens. Olha como é que faz aqui a decomposição pelas ordens. Vamos fazer a leitura desse número aí comigo, tá? Então, veja que a maior ordem que ele tem está na unidade de milhar, que é o número 4. Então, a gente vai fazer a leitura, que ele está na ordem unidade de milhar. Então, nós temos ali o quê? 4.357. Então, nós vamos fazer a decomposição pelas ordens, ou seja, nós vamos dizer ao nome de cada número desse, a ordem que ele ocupa. O 7, eu tenho aqui, ele está em qual ordem? 7 unidades. E eu ainda posso colocar como unidades simples. Por quê? Porque essa classe, a nossa primeira classe de unidade, dezena e centena, ela representa o quê? A classe das unidades, né? Que nós temos aqui, simples, tá? Classe simples. Pronto. Então, eu posso ler unidade simples, dezenas simples e centenas simples. Ou simplesmente, olha o trocadinho. Ou simplesmente unidade, dezena e centena, certo? Depois, então vamos acompanhar. Nós temos, observem aí no slide, o 7, ele representa 7 unidades. O 5 representa 5 dezenas. O 3, ele representa 3 centenas. E o 4, ele representa 4 unidades de milhar. Se eu tivesse outro número, tantas dezenas de milhar. Mais outro, tantas centenas de milhar. Mais um, tantas unidades de... Qual é a classe que vem depois dos milhares? A classe dos milhões, tá? E assim, posteriormente. Entenderam? Bem simples. Para a gente avançar, eu vou dar outro exemplo aqui. Para a gente fazer essa decomposição por ordens, tá bom? Vamos colocar aqui esse número. Número bem alto. Porque aqui ele está muito fácil para vocês. Vocês já estão no sexto ano. Vamos complexar um pouquinho mais os assuntos. Que vocês já estão inteligentes. Não que os outros não sejam. Mas que vocês já estão um pouquinho mais avançados. Bora lá. Então, vamos fazer a leitura desse número. Nós temos o número 2.437.938. Certo? Então, vamos lá. Eu aconselho vocês começarem de trás para frente. Então, como que eu faria aqui a decomposição pelas ordens? Vamos lá. Vamos lá. Unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena e centena, dois milhares. Tá? Milhares. Vou dar só assim. E aqui eu teria a unidade de quem? Dois milhões. Milhares. Pronto. Agora, vamos lá fazer aqui a decomposição. Então, eu tenho oito unidades simples. Três dezenas simples. Nove centenas simples. Sete unidades de milhar. Três dezenas de milhar. Quatro centenas de milhar. E duas unidades de milhão. Entendido? Ótimo. Espero que sim. Agora, vamos para a nossa outra forma. Que é a que eu mais gosto de utilizar. Tá bom? Que seria pelos valores. Observem ali. O que são os valores? Nós vamos dizer qual é o valor que cada número ocupa. Tá? Nessa formação completa. Então, por exemplo, aqui. Vamos pegar esse número para a gente fazer. Esse número é bem alto, né? Vamos pegar primeiro e olhar o que está no slide. Então, tem o número sete mil trezentos e quarenta e cinco. O cinco, ele é multiplicado por um. Que dá cinco. Professora, eu tenho que fazer essa multiplicação? Não, tá? Mas você sabe que na unidade é vezes um. Na dezena é vezes cem. Na centena... Oh, perdão. Na dezena é vezes dez. Na centena é vezes cem. Na unidade de milhar é vezes mil. Na dezena de milhar é vezes dez mil. Mas você não vai precisar fazer todo esse processo. Tá bom? Uma dica. É só fazer a leitura do número. A própria leitura do número, ela te dá o valor de cada um. Sete mil. Então, o sete vale sete mil. Olha como eu leio o próximo. Trezentos e quarenta e cinco. Então, eu já estou dizendo quanto vale cada algarismo. Certo? Então, o cinco vale cinco. O quatro vale quarenta. O três valeria trezentos. E o sete valeria sete mil. Entendido? Olha o outro exemplo. Tá? Aqui nós temos também um número que ele tem quatro ordens. E ele tem duas classes. Então, vamos lá. Quatro mil trezentos e cinquenta e seis. Então, a leitura, ela também já te diz quanto vale cada número. Então, o quatro. Quatro mil. O três, trezentos. O cinco, cinquenta. E o seis, seis unidades. Então, é só fazer assim, ó. A somatória desses valores. E pra ficar mais difícil, bora fazer esse daqui agora. Dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e oito. Aqui a gente pode começar do início mesmo. Não tem problema. Eu vou até mudar um desses números por zero. Pra vocês verem como é que fica quando um dos algarismos é zero. Tá bom? Bora fazer a leitura comigo. Dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil. Então, aqui é quatrocentos mil, trezentos, ou trinta mil e sete mil. Novecentos e oito. Bora lá decompor. O dois vale quanto? Dois milhões. Então, dois milhões mais o quatro. Vale quanto? Quatrocentos e trinta e sete mil. Então, quatro vai valer quatrocentos mil. Mais o três, trinta e sete. Então, três vai valer trinta mil. Mais o sete. Sete mil. Mais, como é que eu leio aqui? Novecentos e oito. Então, nove vale novecentos. E o zero? O zero, em qualquer que seja a ordem que ele ocupa, ou seja, em qualquer que seja a posição que ele está, ele sempre vai ter valor que é igual a zero. Porque zero vezes qualquer número é sempre zero. Então, ele nem precisa entrar aqui na nossa decomposição. Eu nem preciso colocar aqui mais zero. Tá bom? Porque o zero não tem o valor algum. Então, eu vou pular aqui o zero. Eu não conto com ele na decomposição. E aí, novecentos e oito. Então, o oito vai valer apenas oito mesmo. Tá? Então, essa é a decomposição do número dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e oito. Belezura? Muito bem. Entendido aí tudo, né? Ótimo. Agora, vamos lá. Onde nós utilizamos os números? Vocês podem acompanhar isso na página 22. Os números que nós vimos, aquela trajetória linda, até chegar em Al-Kawarism, que fez toda aquela revolução, certo? Árabe. Então, eles são importantíssimos, como a gente já viu, certo? Mas a gente vai saber quais são as verdadeiras utilidades dos números que nós temos no nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, certo? Então, vamos lá. Para que os números servem? Primeiro, os números servem para contar. Então, se eu digo, ah, eu tenho trinta e um anos, ou eu tenho trinta anos, ou na minha sala tem vinte e cinco alunos, então eu estou usando esses números com a finalidade de contagem. Então, qual a primeira função? Contar. A segunda, a segunda função dos números é ordenar. Quem terminou a atividade aí primeiro? Eu, né? Quem terminou segundo? Quem terminou terceiro? Quem ganhou lá a competição em primeiro lugar? O campeonato brasileiro em primeiro? Foi o Flamengo, né? Não sei, não tem nada de ordem. Eu acho, pela confusão que se teve. Beleza, não importa lá, deixa o Flamengo que ele está com a vida grande. Mas, aqui, a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é outra funcionalidade dos números. Eles servem para contar, servem para ordenar, certo? E a terceira funcionalidade, serve para medir. Professora, medir e contar não é a mesma coisa? Parece ser, mas não é. Então, assim, contar um, dois, três, eu tenho três laranjas, quatro cachorros, cinco papagaios, seja o que for. Você está representando ali uma quantidade de um determinado objeto em si. A medida, ela tem algo que a gente chama de importante, que são as unidades de medida. Por exemplo, você vai à feira, lá, com seu pai, com sua mãe, e ela pede um quilograma de tomate, tá? Então, veja que quando você está representando uma medição, um valor específico, você tem uma unidade aqui, ó, que nós chamamos aqui uma grandeza, né? Uma unidade de medida aqui para contar, certo? Então, toda vez que você tem um número e você consegue colocar uma unidade de medida do lado matemática, aquilo vale o quê? Uma medição, uma medida específica. Então, é a outra funcionalidade do número. Professora, seja mais específica. Então, vamos supor, a minha casa tem 30 metros quadrados, ó, unidade de medida, tá? A minha altura é 1,57, minha altura mesmo, viu? Baixinha mesmo. Bora lá, 1,57. Então, ó, 1,57 metros, certo? Então, eu tenho uma unidade de medida. A formiga, ela mede 5 milímetros, ó, mede, tá? Tem uma unidade de medida depois. Então, essa é uma outra funcionalidade dos números. E a última, bora lá, os números naturais que eu me refiro aqui, tá bom? Ela serve para codificar, tá? Quem de vocês já não viu, vai ao supermercado, né? E aqui, aqueles supermercados que tem o leitor óptico, ele vai lá e lê o código de barras. Então, esse código de barras, tá? Que tem esse monte de números, é uma outra funcionalidade dos números. Eles servem para codificar. O que mais que tem como código? Aqueles códigos, né, QR que a gente fala, leitor digital, código de barras. O que mais que é código? Cartão de crédito, aqueles números que tem no cartão, o nosso CPF, a nossa identidade. Então, o nosso endereço, tá? O número da nossa casa, ele remete a um código, remete a um significado. Então, se ele remete a um significado, ele está o quê? Codificando essa informação. Então, esses números, eles servem para fazer o quê? Essa codificação dessa informação. Seus CPFs têm esse número e só você tem esse número. Ele é único. Então, quando ele coloca lá esse número do CPF, ele vai logo ao significado de quem? Da sua pessoa, tá? Do código que se refere a você. Então, nós somos números, tá bom? Número na chamada, número na roupa, número no chinelo, seja o que for. Teu CPF, teu endereço, cartão do SUS, tudo isso. Então, serve para codificar. Então, quais são as quatro funcionalidades dos números? Contar, ordenar, medir e codificar, certo? Então, essas quatro funcionalidades que nós temos e nós utilizamos todos os dias. Agora, vamos entrar nas nossas operações matemáticas básicas, certo? Aqui no slide, eu coloquei aqui o símbolo de quatro apenas. Bora lá, adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, nós temos mais duas operações, que são a potenciação e a radiciação, tá bom? Mas, nesse primeiro momento, a gente vai ver hoje só adição. Nas próximas aulas, nós vamos seguir com subtração, multiplicação e divisão. E, depois, entrou o assunto novo, galera, novaço aí para vocês, potência e raiz, tá? Bem simples, bem fácil, que vocês vão gostar. Vocês podem acompanhar a adição na página aí do livro, página 34 e página 35. E o que é a adição, tá? A adição, ela está relacionada aqui a ideias. Juntar, acrescentar, certo? Unir. Então, a adição, ela está ligada a essas ideias. Quais são os termos aí da adição? Isso é muito importante, tá? Quais são os termos? Parcela, parcela, soma ou total, certo? Então, se eu soubesse, eu digo, ah, parcela, considerando duas parcelas, qual será o resultado? Então, quando eu me refiro à parcela, você já tem a ideia de que se trata de quê? De uma adição, certo? Então, quais são os elementos? Parcela, parcela, soma ou total. Pode ter mais de duas parcelas? Pode, pode ter três, quatro, cinco, quantas parcelas forem necessárias na questão, no exercício ou que você queira unir, tá bom? Bora lá, quais são as propriedades agora da adição? Vocês também verão na página 36 e 37. Bora lá. Nós temos três propriedades. A propriedade comutativa, que nós vamos ver aqui, ó. Bora lá, rapidinho. Uma conta bem difícil pra vocês. Vai dizer que eu sou uma professora ruim. Bem difícil. Bora lá. Quanto é dois mais três? Dois mais três vai ser o quê? Cinco. Quanto é três mais dois? Nossa, que difícil. Também vai ser o quê? Cinco. Então, essa é a propriedade comutativa. O que é comutar? É trocar de lugar, tá? Então, a adição, você pode trocar a ordem das parcelas, mas a soma, ela vai ser o quê? A mesma. Repetindo, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, você pode trocar as parcelas de diferentes formas, tá bom? A próxima é a associativa. Pra associar, eu preciso, pelo menos, aqui de três parcelas. Então, vamos pegar três parcelas, ó. Dez mais vinte mais sessenta. Pronto. Como que eu posso associar? Eu, Luana, acho mais fácil resolver dez mais vinte primeiro. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, ó. Vou associar aqui primeiro o dez com vinte. Dez mais vinte vai dar quanto? Trinta. Repito, mais sessenta. Trinta mais sessenta vai dar quanto? Noventa. Já outra pessoa, vamos colocar as mesmas parcelas aqui. Já o José Ias, ele prefere, ele acha mais fácil fazer logo vinte mais sessenta. Então, ele vai fazer aqui, ó. Colocar um parêntese, separando primeiro aqui o vinte e o sessenta. Professores, se eu não quiser colocar o parênteses, tem algum problema? Não, tá? Você vai escolher resolver da maneira que você julgar ser mais fácil. Então, eu vou repetir aqui o dez, o José Ias. Tá certo, né? E aí, eu vou fazer vinte mais sessenta, que vai dar quanto? Oitenta. E aí, dez mais oitenta vai dar também o quê? Noventa. O resultado mudou? Não, né? O resultado, ele se manteve o mesmo. Então, o que quer dizer essa propriedade associativa? Que você, como o nome já diz, pode associar de maneira diferente as parcelas de uma adição e o resultado, ele não vai mudar, tá bom? Então, você vai associar da maneira que você acha mais fácil de resolver. E, geralmente, os livros, eles fazem essa associação colocando o parêntese. O que você vai resolver primeiro, você coloca o parêntese entre eles. Mas, se não colocar, também tudo bem. Você vai só repetir o que você não quer contar agora, resolver aquilo que você julga mais fácil e depois somar. Se for cinco, seis parcelas, você também vai resolver do mesmo jeito. Juntando aquilo que você julga ser o que é o mais fácil, tá bom? E nossa última propriedade da adição, que é a do elemento neutro. O que é o elemento neutro da adição? O que é o elemento neutro primeiro? Neutro, como o nome já diz, né? É aquele que não altera nada. Ele chega e ali não vai mudar a tua conta em nada. Quem é o número que, somado, não vai alterar o resultado de forma alguma? Se eu pegar dois mais quem, que não vai mudar o dois em nada? Quem acertou aí, quem disse o número? Zero, tá? Então, o nosso elemento neutro da adição é o número zero. Dois mais zero? Dois. Um mais zero? Um. Se eu coloco aqui um A mais zero? Nossa, professor, quem é A? A pode ser qualquer número. Tá? Então, A mais zero também vai dar o quê? A, certo? Então, aqui já vai trabalhando algebricamente lá para o sétimo, oitavo, nono ano. Outras situações que vão aparecer com as letras. Mas, qualquer parcela somada com o zero, se tiver parcela zero, o resultado é ele mesmo. Certo? Não vai alterar o resultado final. Entendido? Muito bem. E aqui, eu vou deixar para que vocês resolvam aí em casa, tá bom? Essa questão aqui, que é meio que uma pegadinha. E também a primeira e a segunda questões da página 35. Vamos só ler aqui rapidinho. O professor de matemática de Caio fez a seguinte pergunta aí. Se hoje você tem três anos a mais que José, daqui a três anos, quantos anos você terá mais do que ele? Supondo que ele acertou, qual foi a resposta dada? Aí tem as opções três, quatro, cinco ou seis anos, tá bom? Então, pense aí com carinho, com calma, uma pegadinha aí, tranquilo. Já estou adiantando que é uma pegadinha para vocês olharem com atenção, viu? E na nossa próxima aula, a gente faz a correção. Só um detalhe, meus queridos. Vão lá no YouTube, assistam a aula, coloquem lá sua dúvida, tá bom? Que eu estarei tirando aqui no momento da aula. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, perguntar, não tem por que ter receio. Eu estou observando lá no YouTube, estou observando os comentários e eu quero saber realmente são as dúvidas que vocês têm, viu? Então, beijos, até nossa próxima aula.